Fala meu amigo, agora a gente vai resolver o exercício de número 6, então acompanha a leitura aí para a gente entender o que se pede. Show! Então ele diz o seguinte, um corpo eletrizado com carga QA de menos 5 vezes 10 e menos 9 é colocado em contato com outro corpo com carga QB igual a 7 vezes 10 e menos 9. Qual é a carga dos dois objetos após ter sido atingido o equilíbrio eletrostático? Então o equilíbrio eletrostático vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a carga QA mais a carga QB, isso tudo dividido por 2, porque são apenas dois corpos eletrizados. Então qual é o valor da carga QA? Vamos botar aqui no canto, o QA ele já deu aqui para a gente, equivale a menos 5 vezes 10 elevado a menos 9, tá? Ele não deu a unidade aqui, mas a gente pode dizer que esteja em curto, tá? E a carga QB, ela vai ser igual a 7 vezes 10 elevado a menos 9, show! Então substituindo esses valores aqui, a gente tem aqui que a carga do equilíbrio vai ser igual ao valor de QA, que é menos 5 vezes 10 elevado a menos 9, certo? Mais a carga de QB, que é 7 vezes 10 elevado a menos 9, tá? E isso dividido por 2, show! Então se liga só, menos 5 mais 7 vai dar 2, tá? Como as potências possuem o mesmo expoente e aqui é uma soma, a gente simplesmente repete, tá? Eu poderia escrever isso aqui como sendo assim, ó, menos 5 mais 7 vezes 10 a menos 9, tá? Eu poderia colocar esse 10 a menos 9 em evidência, tudo bem? Então aqui a gente simplesmente repete o 10 a menos 9, dividido por 2, certo? E aí fica fácil, né, meu amigo? Porque, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1, e aí a gente repete o expoente, 1 vezes 10 a menos 9, show! E aí, ó, Coulombs, beleza, senhores? Tranquilidade? Então essa daí é a resposta da questão de número 6, belezinha? Então show de bola, vamos para a próxima!